Tô gravando já em, qualquer palavra que você falar será usada contra você no seu canal, nos comentários de seus filhos. Rapaziada, muita gente pede pra eu gravar Free Fire, tá ligado? Ih, caraca, tem até vozinha, fiquei até com um meio molhado aqui. É, então, e eu que estou comandando? Meu Deus, eu tô comandando os outros, sem nem onde eu caio. Falei, pique, pique eu ouvi falar que é bom. Aí é osso, né, bora então. Vamos pular na pique? Cadê? Aí, é doido. Eu quero pular na pique, bora. Não, no pique, pô, tá maluco? Caralho, tá tudo desconfigurado, como é que eu acelero? Eu quero cair, isso. Vou cair na pique, hein. Rapaziada, madrugada, jogando no pique, não sei o que. Pô, não sei nem o que eu tô fazendo nesse jogo, pra ser sincero. Me pediram pra eu jogar, eu tô aqui jogando, tá ligado? Meu Deus, caí dentro do mapa! Caí no limbo, caí no limbo. Ah, STS, pelinho, já deu o título já, hein. Ué, mano, é batido. Eu também? Que isso, doido, acho que é hack, tem condicional aí. Rapaziada. Ué, quantos vivos? É quantos? É 50? Na partida é 50? Ih, é hack, hack, viado, tá matando todo mundo. É, ela bate todo mundo, acho que todo mundo tá caindo naquele negócio. Noooooooosssss, deve ser, né, que ele tá com roupa de GTA RP. Não parece um personagem GTA RP isso aí, velho? Aham, morte. É do nosso time, ele, velho. Olha o chão, velho, de Fórmula 1, mano, tem isso mesmo no mapa? Aham, acho que é novo isso aí. Caralho, gado, mas que mandado, o cara logo no nosso time, e agora? 16 vivos. Será que dá view, seu portão aí? Não sei. Mas é mandado, nunca vi isso, não. Eu nunca vi não, rapaziada. Que que é isso? Me explica, vocês aí que são viciadinhos. É hack, é bug, que 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 é isso? Meu Deus. Que doideira. Ó, vamos tentar jogar outra aí, tá ligado? Espero que dê bom, já volto. Eu que tá aqui também. Com a amenazada, voltamos aqui, tá ligado? Eu e o Marlin, mais conhecido como pelo do meu... HS, STS, pelinha HS. Eu sou o dono? Caraca, vai dar merda isso aqui de novo, hein? Ah, só vai, bora ver que vai dar isso aí. Bora pra factória agora. Vocês viram que caímos com o hack aí, não deu muito certo, não, tá ligado? Mas nessa minha vai dar certo, tá ligado? Confia. Dá pra chegar no factória, né? Que eu nem lembro mais. Dá, pode pular já. Então tá, confia. Tu nem foi pro play nesse jogo aqui, né, Marlin? Eu não, não sei nem jogar, mas viu? Mas tu não era pro play, não? Aí tem uns cabaços do nosso lado, tem como dar um soco nele, não, velho? Tá pertinho? Tem como, tem como. Só com ele, então, porra. Dá um soco na tela aí. Aí, amor. Aí, doido. Aí você fala isso porque eu sou burro, né? É burro. Burro com burro. Aí, porra, é lá embaixo. Tu separou de mim? Não é a fábrica, não, velho. Ai, ai, ai. Avisou isso agora? Eu tava já com o pé no bagulho aqui. Ai, meu Deus. Caraca, quase que eu caí, velho. Tô armado. Ah, morri já. Nossa, tá. Morri pegando arma, viado. Porra que tá. Aí, viado. Mas morri também. Ah, então tá só. Nossa senhora. É tu aí? É eu. Morri. Ih, caraca. Cheio da arma aí, viado. E, e. E, e. Ô, viado. O teu... O teu tá configuradinho. A sense, pá. Minha sense tá toda torta. Vou quebrar esse cara aqui, ó. Esse aqui é o SR7, velho? Eu ia morrer. Oi? Aquele ali que é o SR7? É, você viu ali. Mas é o SR7 mulher? Tem como não, é. Você só usa o... Como é que fala? Caraca! Que isso, né? Caí com o Nobru aqui, velho. Que isso, pai? Já saí daí já, velho. Caraca, o cara... Meu Deus, deu um que é outro no menor, velho. Então, rapaziada, a gente vai jogar mais um, hein, tá ligado? Sem nem valer, não. Bom, rapaziada. Tirei minha bermuda aqui, tá ligado? Botei de novo. Voltei. Vamos cair, Amor, agora. Ele tem que ser em outro lugar. Vamos cair. Poxanca? Embaixo na esquerda. Embaixo na esquerda? Vário nome aí, velho. Fala o nome do bagulho. Não tô vendo, não. É, daideira. Pode pular? Vai no Bimazag. Não, Bimazag, Bimazag. Olha aí, Bimazag. Nunca vi isso na minha vida. Aí, onde você marcou aí? Pulei já, né? Nem sei como é que pula, eu só pulei. Você que tinha marcado essa bandeira aí? Tava marcando, eu pulei, do nada. Ah, agora que eu vi como é que acelera, porra. Marolando aqui. Mano, o bagabundo cai muito antes que a gente, velho. Eu vou lá pras casinhas ali, velho. Eu vou lá pras... Lá acho que tem arma não, hein, velho. Ah, impossível. Os caras já tão no chão, mano. Tá maluco, vou lá pra... Melhor não ter arma do que morrer caindo, porra. Tá doido. Viu se eu morrer caindo aqui, tá? De boca na minha... Olha, vai morrer. É, os caras tão picando o tiro aqui. Hã? Caraca, se eu te falar o que eu peguei aqui, tu não vai acreditar, velho. O quê? Eu não sei qual o nome não, mas tem mira. Ah, é, mano. Parece ser bom, pô. Não sei não, mas parece ser bom. Tô subindo, mano. Caraca, com mira da... Mas estão os caras da esquerda aí na frente aí, ó. Aqui na minha frente? É, na esquerda aí, ó. Peguei uma MP5 aqui. Tem uma Mech aqui, velho. Tô com arma de... Ah, vi. Ah, mano, não tem nem como alcançar esses moleque. Roubi a kill. Perfeito. Tem cara comigo aqui, já era. Tô morto. Ah, se eu jogar esse jogo não, eu tô fazendo uma momentação aqui toda burra. Aí tem os caras na frente aqui comigo, velho. Tu é bom, tu é bom. Confio em você, mano. Vai lá. É ruim, morri. Não tem nem como sair daqui. Mano, eu tô de mira. Hum, vai dar merda pra eles, hein, velho. Olha os caras rushando aí, velho. Ah, os caras têm gelo. Como é que a gente tem gelo? Acabou de nascer a gente, velho. Vagabundo no telhado, telhado, telhado. Tô ligado. Tô correndo porque... Morri. Morreu mesmo? Não, mas vou morrer agora. Tá aí em cima. Tem dois no telhado, velho. É porque minha mira, ela não gruda não. Não sei por quê, velho. Morri, eu morri caralho, velho. Morri feio. Ai, morri. Ai, bebê. Ô, bebê. Eu gosto mais de você do que de mim. Tem kit não, C? Sei lá, deixa eu ver. Tem nada. Ah, foi triste. Capudo? E já levantou amigo dele. Pra caralho, tremei. Ai, já vai. Morri como? Nem tava na tela dele, velho. Caraca, Marlin. Esse jogo é mais difícil que Marlin. Não, que isso? Parei, já. Caralho, me cansaram desse vídeo. Pode estar lá, tremei agora. Que isso, rapaziada? Por que vocês pediram pra eu jogar isso aí, velho? Não tem como jogar nada, velho. Os caras são muito bons, velho. Ai, carai. É porque, rapaziada, vou explicar pra vocês. Se a mira fosse, tipo assim, normal... Igual o Stanoff é bugado, mas dá pra jogar na moral, tá ligado? Se fosse igual o Stanoff, mano, a mira era a cabeça e acabou, tá ligado? Mas aqui, mano, a mira é muito bugada, velho. Vai toda travando, tá ligado? Marlon, você já tentou enfiar o... Como é que eu posso dizer? O trolhoso sem cuspir, sem descer o caldo da fruta? Já tentou? Que eu, hein? Tá dura, pai. Nunca? Não vai ser essa. Agarra tudo, filho. É a mesma coisa, velho. Minha mira toda agarrando aqui. Parece que eu não cuspi, tá ligado? Ah, tô ligado. Aí é foda, mano. É, bagulho não é maneiro, não, velho. É porque é costume. É isso, rapaziada. Tentei jogar Free Fire aí, tá ligado? Se tiver alguém aí bom pra me ajudar, porque chamei o cara que tem tag de clã... Meu, deixa até sair. Não tem que tomar... Eu não tô jogando mais isso, não, rapaz. O cara tem tag de clã, tá ligado? É... Ele é contratado, recebe salário... Mané, morreu na pior patente do jogo, meu Deus do céu. Caraca, mano. Mas a gente só caiu contra bronze, velho? Acho que não sei se caiu. Já deve ter sido, né? Só bronze, prata, talvez. Que isso, velho. Ô, Marni. Ô, é osso, né? Ô, mas os caras... Ô, me explica aí. Você que é mais esperto, velho. Hum. É... Como é que o cara tinha gelo? A gente acabou de descer, velho. É tipo assim, velho. Talvez ele achou, tá ligado? Ele, na hora que caiu, ele talvez na casa que ele luteou tinha gelo. Deu sorte de achar um gelo ali. Pô, o gelo me ferrou ali, velho. Na hora que ia trolhoçar o menor, toma, não sei o que. Eu também, eu tava do lado dele, ia matar, só que aí ele jogou o gelo. Aí o outro carinha tava na casinha, foi triste. Mano, o cara me mandou convite, será que ele me conhece? Quem mandou? E aí, P7, me conhece? Aí lá, não conheço não. Qual é? Mas é onde isso? No Free Fire aqui. Aham. Vamos ver como vai ser dele. Vou quitar aqui, vou dormir. Vai quitar? Tranquilo, irmão. Pense em mim lá. Vou quitar, rapaz, você tá doido? É isso, valeu, mano. Tamo junto aí. Obrigado pro Anil aí. Calma, tamo junto. Valeu. Dá uma sentada de graça, dá uma quicada de graça, dá uma mamada de graça, safada. Se tiver muito estressada, por favor, não cobra nada. Dá uma sentada e passa. Dá uma sentada de graça, dá uma quicada de graça, dá uma mamada de graça, safada. Tchau.